Bom pessoal, começando mais um vídeo aqui, estamos aqui agora no MegaCycle, aqui em Postos e Causas, com ele né, que pra mim, sem comentário, não vamos, dispensa comentário né, mas assim, nada mais nada menos que o senhor Cleber Atala, o homem que revolucionou com a moto de um ar, de um dos super cursores né, começou ali, e aí, tudo bem? Então eu gostaria que você mandasse um abraço pro pessoal do meu canal, o canal Doni Neves, Doni Neves, isso, salve salve rapaziada aí que assiste Doni Neves, é nóis, obrigado aí por assistir meus vídeos também, tamo junto, nós somos assim aí, eu sou da cidade de Leme, você tem muita gente lá que assiste o seu canal, manda um abraço pro pessoal de Leme também, salve salve rapaziada de Leme aí, obrigado também pela audiência, tamo junto, e passa na minha loja lá em São Paulo, tô todos os dias lá. Põe lá e você vai fazer um escape pra uma moto, tá, eu já prometi isso pra mim mesmo, não, vai ser um R3, eu tenho lá, você vem, tá pronto lá, legal, então é o seguinte, e pro meu filhão também, que curte você pra caramba, e eu conheço você através dele, há 24 anos, vai comprar a primeira moto, agora a tecnologia, o nome dele é Rômulo, e ele vai me perdoar se você não mandar um salve pra ele lá, salve salve Rômulo, é nóis, juiz aí com a moto hein, ele anda de moto já ou não? Não, ele tá, ele tá, tá apanhando, tá apanhando da moto aí, mas ó, prazer te conhecer, prazer foi meu, obrigado aí pela atenção, tamo junto, depois nós vamos levar uma camisa aí, que eu vou levar uma camisa dessa pra casa, tá bom? Vamos aí, vamos aí, e boa volta pra você, obrigado, obrigado, e a moto é estúpida, estúpida, essa moto é estúpida, eu já tive prazer de subir, meu irmão, entendeu, a moto é estúpida, é bem legal, obrigado aí, bom evento pra você, aproveita, pra você também aí, beleza? Beleza? Beleza?